Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Faltam apenas alguns dias pra que a nova geração de consoles chegue nas lojas. E claro né galera, com novos videogames disponíveis a pergunta é a seguinte. E os jogos? O que tem pra gente jogar? Bom, eu tenho feito listas frequentes aqui no canal pra deixar vocês antenados sobre isso. E hoje eu decidi deixar isso mais específico, falando sobre 7 jogos incríveis jogados em primeira pessoa que vão sair na próxima geração de consoles. Então se você é fã de FPS, vem comigo e bora conferir o que teremos pela frente. Iniciando a nossa lista insana temos a continuação da história de Resident Evil 7 onde Ethan se encontra tranquilo ali com a Mia quando de repente Chris aparece dizendo sobre acontecimentos estranhos e novas armas biológicas que parecem aterrorizar um vilarejo. Resident Evil 8 Village é um dos jogos mais aguardados da próxima geração de consoles que infelizmente não vai chegar pra geração atual. Diferente dos tediosos e futuristas jogos da franquia Call of Duty Black Ops Cold War retorna de forma fenomenal nos colocando na pele de um agente da CIA que precisa ali descobrir segredos sobre um espião soviético que acabou roubando e se envolvendo no sumiço de documentos nucleares dos Estados Unidos. Jogando em primeira pessoa, a nossa missão é desvendar esse enigma e pôr um fim nos planos desse espião com o codinome Prometheus além de recuperar os documentos roubados. Black Ops Cold War chega no dia 13 de novembro de 2020 fortalecendo a franquia Call of Duty. Uma ação investigativa vai se iniciar no grande paraíso de Yara que acabou ali parando no tempo. Far Cry 6 traz o ditador Anton Castillo como vilão onde ele está totalmente decidido a restaurar sua nação usando seu filho Diego para que ele possa ali ajudá-lo a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porém, sua opressão grandiosa dá início a uma revolução que acendeu a vontade de muitos rebeldes na luta pela liberdade. Controlando o personagem Danny Rojas, você será um desses guerrilheiros para ajudar na liberdade dessa nação. Far Cry 6 não vai só sair para a próxima geração como também para a atual. Blood Originalmente lançado em 2010, Stalker tem sido uma franquia bem recomendada quanto o assunto é sobrevivência, hein galera? Jogado em primeira pessoa, em Stalker 2 a história do game promete ser um dos maiores mundos abertos contínuos já feitos, hein? Além do mais, você precisa tomar bastante cuidado afinal, todas as suas decisões vão ter um grande peso na história do game. Até o momento, Stalker 2 vai ser um jogo exclusivo para Xbox Series X e PC temporariamente, tá galera? Se passando no mundo de fantasias de Eora, a Voed é um dos RPGs mais esperados pelo mundo todo na próxima geração de consoles. Até porque, além de gráficos impressionantes, a Obsidian afirmou que o mundo do jogo será muito mais denso e bem mais vivo comparado ao icônico Skyrim. Aqui o jogador vai ter acesso não só a armas como espadas, né? Também arcos e flecha, magias e diversos outros fatores que incluem até piromancia. A Voed é um jogo exclusivo para PC e Xbox Series X, além do acesso ao Game Pass que promete chegar em 2021. A cidade insana de Night City nunca mais vai ser a mesma, hein galera? Depois que a gente começar a viver nela. Controlando o personagem chamado V, você precisa lutar para sobreviver, trabalhando para criminosos e empresas mercenárias a fim de usufruir desse dinheiro e ter uma vida um tanto quanto mais controlada. Aqui o jogador não só vai poder customizar o personagem como também suas armas, carros, motos e outras infinidades de possibilidades que a CD Projekt Red prometeu. Se quiser ficar por dentro de absolutamente tudo do jogo até agora, é só clicar no card que aparece agora na tela pra você. Por último e não menos importante, hein galera? Esse também faz parte daqueles jogos em primeira pessoa que a gente está guardando faz um bom tempo em mano. A Tomic Hertz tem se mostrado brilhante desde o início. Aqui o jogador é colocado como um investigador militar da União Europeia. O seu objetivo é descobrir o que realmente aconteceu na instalação 3826. E enquanto o jogador faz essa pesquisa, ele vai se deparar com momentos tensos e combates realmente sanguinários. Além disso, a Tomic Hertz promete um mundo aberto bastante explorado. Pois é galera, pra quem curte jogos em primeira pessoa ou tão conhecido FPS, sem dúvidas essa lista vai saciar bem a sua vontade de jogar na próxima geração. Lembrando que também tem outros jogos esperados como Halo Infinite, Battlefield 6, Deathloop, Ghost War Tokyo, Crisis Remastered e vários outros. Se tiver alguma recomendação de jogos em primeira pessoa da nova geração, já deixa aí nos comentários também, beleza? Sem esquecer daquele likezão grandioso, né? Caso você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho também pra você ficar antenado de tudo o que tá rolando aqui no canal, beleza? Um forte abraço a todos, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho